O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária publicou hoje novas portarias que declaram como terras quilombolas três áreas situadas na Bahia, no Rio Grande do Sul e no Ceará. Uma delas é a comunidade remanescente de Quilombo Arvinha, com mais de 300 mil hectares, situada nos municípios de Cochilha e Sertão, no Rio Grande do Sul. Atualmente há no Brasil 2.607 comunidades quilombolas reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares e 217 têm a titulação do INCRA.